Fabiano Bezerra Monteiro. Bezerra de mãe e Monteiro de pai desconhecido. É, meu pai biológico eu não tive conhecimento dele, nunca vi. E desde que eu me conheço por gente eu tive padastro. E sinceramente o pai biológico não fez falta nenhuma. Posso ter certeza disso e confirmar pra vocês. Porque desde que eu me conheço por gente eu tive padastro, que praticamente é um pai, né? O pai é o que cria. É claro, tem certas pessoas que tem seus pais que não foram muito bem com eles. Maltratavam a mãe e também padrastos que fazem isso. E não tiveram sorte, né? Já eu, por outro lado, tive muita, muita sorte. Tive sorte de ter um padrasto bem ligado, bem atualizado nas coisas assim da época atual. Não tinha frescura com nada e foi por isso que ele me deu o meu primeiro videogame meu mesmo. Que antes disso era só locadora, só casa dos amigos, dos conhecidos que tinha. E lá em meados já de 99 pra 2000, pra vocês verem que já fui ganhar tarde o meu primeiro videogame pessoal mesmo que eu podia jogar em casa. Eu ganhei, meu palhaço me deu, o Mega Drive 3. Vocês sabem essa história, né? Eu já contei aí, não precisa nem o falar. Então, desde que eu me conheço por gente é isso. Eu, ele foi meu pai, um caminhoneiro negão daqueles grandão que minha mãe conheceu na época. Desde que eu é um moleque, eu me lembro dele, sempre viajava com ele assim pra algumas cidades ao redor aqui do estado. Ele sempre foi assim, gostava dessas coisas assim, pegava, se interessava, sabia que eu gostava de videogame e trouxe, né? Vamos falar aqui dos jogos que lembram, que me lembram ele, né? E o primeiro jogo, vocês sabem aí, que me acompanha do canal e minha história com o Mega Drive 3, que vocês sabem que eu curto, eu gosto, adoro o Super Nintendo, os 16-bits, os arcades, os Playstation 1. Mas o Mega Drive tem esse sentimento especial, né? Daquele primeiro videogame seu próprio. E o primeiro jogo, que eu venho lembrar aqui, né? Que lembra ele, é o Batman Returns. Returns! E eu já contei tantas vezes aqui a história minha com o Batman Returns, do Mega Drive, que vocês que já estão há mais tempo no canal, já estão feios, né? Então, falar mais dele fica até meio assim sem graça. Eu só sei que ele foi o primeiro jogo que veio no Mega Drive e tal. E eu joguei bastante, veio até com controle, com defeito. E eu de tanto seco pra jogar, eu só apenas ligava o videogame e ficava escutando essa música aqui, ó. A música inicial do título, que é muito foda. Ficava resetando o jogo e vendo aí truzinha do Batman descendo, né? Tentando pegar a mulher e isso me faz voltar naquela época, me lembrar da época que ele me deu e tal, o videogame. Mas tem outro jogo aí também, do Mega Drive, que faz lembrar ele que foi já quando eu, mais pra frente, que eu já tava com controle massa e tal. Aí ele me deu uma graninha, acho que foi 20 reais na época, lá em 2004, 2003, 2004. Eu comprei dois jogos do Mega Drive, dois jogos que são conhecidos também da plataforma. Vou carregar eles aqui na tela e falar um pouco. E o próximo jogo já foi que ele me deu a merrequinha, que eu fiz alguma coisa, não sei, algum tipo de serviço. Porque vocês sabem, não tem nada de graça, você tem que fazer sua obrigação, mesmo que seja em casa. Que talvez tem que ser de graça, porque é pra casa, mas mesmo assim, ele fez questão de me dar um agradozinho, uma merrequinha. E eu fui correndo nos camelô daqui, que aqui nos camelô vendia jogos piratinhas e jogos originais do Mega Drive Super Nintendo. Mas usados, né, já usados. E eu comprei dois jogos. E um jogo desse, é outro, é bem conhecido também, né. Eu vou carregar aqui na tela de novo e vocês vão verificar. O jogo tá carregando aí na tela e vocês sabem. Eu já falei, vocês não sabem, quer dizer, mas eu já falei dele aqui no canal. Um vídeo bem antigo, tanto na versão Super Nintendo do Mega Drive, que é o Robocop vs Terminador. Eu cheguei lá, né, ele me deu dinheiro, eu fiz aqui um serviço em casa. Aí eles tomam essa graninha aqui, gasta aí com o que tu quiser. Aí eu corri pro centro da cidade, onde fica a loja. O Scamelô, né, Shopping do Scamelô, que se chamava aqui. E chegando lá eu encontrei, ó, a fita lá na caixinha, bonitinha. Pronta pra vender, 20 conto. Pra vocês terem ideia, 20 conto deu pra comprar dois jogos que hoje em dia nem o 20 conto o frete paga pra você comprar eles. E o Robocop vs Terminador eu tava lá, eu digo, quanto é isso aqui? O cara disse, é 10 conto. Eu digo, opa, vou levar. Deve ser igual como o do Super Nintendo, porque eu não conhecia ainda o do Super Nintendo e nem tinha PC ainda. Mas nessa parte do PC ainda vai chegar, porque o meu padrasto faz parte dessa história também. Tinha lá, né, era o outro jogo que eu peguei 20 conto, os dois jogos. Todos os dois originalzinhos. E foi o Robocop vs Terminador e do Kenoken 3D, a versão do Mega Drive. Naquela época, sim, você encontrava os jogos aqui a esses preços, 10, 15 conto. E quando a locadora tava fechando, a locadora próxima a esse Shopping do Scamelô, consegui comprar jogos na caixinha original, até a 3 reais. Porque comprava os lotes assim, aí se fosse ver, ia saindo até 3 reais. E graças ao meu padrasto, eu pude conhecer essa versão do Exterminador do Futuro. E do Kenoken 3D, eu já tinha pegado o cartucho antes. Aí como eu conhecia ele e curti o jogo, eu peguei novamente. Porque tava nesse preço, né, bem de conta, na época. Porra, foi foda. O outro jogo, certamente, é um dos preferidos aí da galera do Mega, que é o Aladim. E eu me lembro muito bem do dia, era no domingo. Exatamente como hoje, eu tava sem nenhum jogo pra jogar assim de diferente. Aí eu me lembrei do conhecido meu, que morava aqui no bairro. Só que ele foi pra casa da mãe dele nesse domingo. E ele levou os jogos dele. Aí eu fui lá, chamei meu padrasto, meu pai, né, ele tinha um carro. E a gente foi lá e eu peguei com ele emprestado o Aladim. E o domingo foi só alegria. Se, tá vendo, se não fosse por ele, pelo meu padrasto, eu ia ficar sem jogar, né. Assim, um jogo diferente, porque na época eu não tinha muito acesso, assim, de títulos diversificados. Tinha alguns selecionados. Aí, indo pra parte do PC, já em 2004, pra 2005, esse mesmo, meu pai, padrasto, trouxe o primeiro PC pra casa. Como eu era o mais interessado nessas coisas, né, tecnologia e tal, eu que fiquei mexendo mais. Então, praticamente, foi pra mim que ele trouxe. Ele comprou usado, e daí você já tira, né. O PC você pode emular praticamente tudo. Aí eu deixei pra lá esse negócio de videogame, de comprar fita. E parti pro PC, pro jogo de PC. Saí baixando todo tipo de jogo antigo de PC. E o que dava pra rodar nele. E isso, graças, só pude conhecer muita coisa de videogame, que eu gosto muito, assim, como quem assiste aí. Graças a ele, né. Eu devo muito a ele, aonde ele estiver. Eu agradeço essas oportunidades que ele me deu. O vídeo é sobre isso, né. Games que lembram o pai, né. Como eu vi lá no Poeira Jogos, um vídeo nesse formato, assim, negócio de dia dos pais e tal. Aí eu resolvi fazer aqui, né, nesse domingo. Sobre esse dia especial aí, dia dos pais. Não só o dia dos pais, mas também dia das mães. Dia dos avôs, dia dos irmãos. Esses dias tem que ser lembrado todo dia, porque é a sua família que você tem que dar atenção e tal. Essas coisas. Não esses falsos deusinhos daqui do YouTube. Sua família, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos. Esses sim, vocês tem que idolatrar. E não essas rockstarzinhas daqui do YouTube. Bem, o vídeo é rápido, era só pra falar isso. Porque se eu fosse falar dos outros jogos aqui, que eu tive ao portar de jogar por causa, a partir do meu padrasto. Ia ser muito jogo, porque pelo PC que quando ele trouxe, Eu baixei muita coisa e tenho muitas lembranças, mas ligado diretamente a ele, Por ser... Porque... Por ele ser possível ter jogado esses jogos, foram esses daqui que eu apresentei, né, do Mega Drive. Então é isso aí. Ficando por aqui, espero que tenham gostado. Feliz dia do papai aí pra vocês. Curtam aí. Se você tiver pai, é padrasto. Se ele for legal com você, seja legal com ele. Assim como qualquer membro da sua família, ok? Valeu.